Ela só quer os procurado, os roba senada mídia O barega talibã, olha só como ela fica É bola na pica, aquece no pau bandida É bola na pica, aquece no pau bandida Aquece, aquece, aquece no pau bandida Aquece, aquece, aquece no pau bandida O barega talibã, olha só o que ela tá fazendo Os moleque da favela, olha só o que ela tá fazendo Elas queimam no barega, que é o astro do momento O rétis que tá cantando, que vai se ele joga dentro Desce com o piru lá dentro, sobe com o piru lá dentro Desce com o piru lá dentro, os caras do movimento Descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, 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 descendo Descendo, descendo, descendo Desce, desce com o piru lá dentro, sobe com o piru lá dentro Desce com o piru lá dentro, os caras do movimento Desce, desce com o piru lá dentro Desce com o piru lá dentro, os caras do movimento Deu mole, nós joga dentro Taca o filho mesmo, nós deixa de exemplo O rétis lançou pra ela, faz muito sério mesmo O rétis lançou pra ela, faz muito sério mesmo Muito, muito sério O tá de luxo, o empenhar, os cria tem também Aquelas que vendem a buceta pra ganhar nota de cem Ela quer ouro, ela quer carro, ela quer moto, diamante Se envolveu com o barega que é um cara transante Então vem, tu quer dinheiro, então vem buscar Se o patrão patrocinou, os cria vai representar O seu sorriso ele é muito bonito Você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder com a tropa O seu sorriso ele é muito bonito Você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder com a tropa Independente do que acontecer, o barega talibã que quer fuder Ela rebola com a bunda na pica, faz o movimento, quer me enlouquecer Independente do que acontecer, o barega talibã que quer fuder O barega talibã que quer fuder Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Tô com a pica invernizada e só te acar, só fui por isso Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Tô com a pica invernizada e só te acar, só fui por isso Cubarega, ela fumou no balão, ela quer fuder na pele Da verdade é que ela gosta, ela fica toda molhadinha A tropa de magé, pra fuder tua bucetinha Vou mandar vídeo uísque de copão, de gelo, de água, de coco E se gostou da putaria, pode vir, que amanhã tem de novo Parega tá taradão, que não tá de bobeira Parega tá taradão, que não tá de bobeira Só na buceta, só na buceta Fica a vontade com a tropa dos faixa preta Só na buceta, só na buceta Parega tá taradão, estourador de buceta Parega mandou do nada esse papo de repente Esse é talibão, hein? Hoje eu como gente, hoje eu como gente Vou sarrar na pironha aqui dançar na minha frente Parega tá taradão, vem com esse papo de repente Hoje eu como gente, hoje eu como gente Vou sarrar na pironha aqui dançar na minha frente Vou sarrar na pironha aqui dançar na minha frente